Para nós é uma emoção e uma satisfação muito grande trazer aqui nessa noite todos os nossos parceiros, amigos, minas-ternistas, para comemorar mais de um ano de vitórias. Estamos aqui nesse evento maravilhoso que o Minas acabou de conversar, um evento picoso, que foi um espetáculo à parte. A marca Minas é uma marca extremamente forte no que diz a questão de esporte, de solidariedade. São valores que a gente entende que combinam com o que a Celora Vental pensa. Eu estou aqui representando o Axial. Para a gente é um grande prazer estar em mais um evento promovido pelo Minas Tênis. Nossa, a parceria com Minas, com a Newton Baiva, eu acho que é uma parceria de sucesso. Sinceramente, estou muito feliz de estar aqui representando a Celora Vental Brasil.